Tento Te Encontrar Tanto Pra Dizer Meu Amor Tudo Bem Sou forte de nós dois Quero Te Fazer Feliz Meu Amor Sempre Quis Meu Amor 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 Se Não For Meu Amor Se Não For Meu Amor Se Não For Mas o que tem que ser Se não for Se não for Se não for Se não for Legenda por Sônia Ruberti